Fala aí galera, tô aqui com o Redmi Note 8, procedimento de hard reset, aparelho novo, acabou de chegar pra gente, ainda vou fazer outros vídeos A gente vai colocar uma película na tampa pra proteger, que aparelho é novo, entre outros vídeos, tá galera? Tá aqui ó, com o aparelho, o aparelho tem que estar desligado, tá galera? Vou desligar ele Com o aparelho desligado, vocês vão pressionar volume mais e power, mais e power Ele vibrou, na hora que vibrou, acendeu o Redmi, pode soltar o power Quando abrir essa tela, vocês podem soltar o volume Mais menu, desloca até a opção, o IP data, confirma, no power Seleciona a opção, o IP all data, power novamente Ele vai perguntar se você realmente quer fazer o hard reset Galera, só pra lembrar, hard reset não remove contra Google galera Desloca até a opção, confirme, vocês vão confirmar Vai aparecer a porcentagem, ele já deu um pulo direto, o aparelho tava limpo, sem nada Então faz o hard reset de forma mais rápida Confirma, no power novamente, ele já reiniciou, apagou todo o conteúdo que tinha interno Depois disso, a opção reboot Reboot shoot system O aparelho vai reiniciar e vir como de fábrica galera Só pra lembrar novamente, uma última vez Hard reset não remove conta Google galera Pra isso, vocês tem que remover a conta Google Ou ter a conta Google previamente instalada junto com a sua senha Galera, pra ganhar prêmios, ganhar kit espátula, ganhar uma película, capa A gente tem a opção de virar membro Você virando membro, você trabalhando como um clube de assinatura Você sempre ganha brinde a cada 3 meses Valeu galera, até o próximo vídeo Não se esquece de se inscrever e dar o like E aí E aí E aí